Bebê? Sim? Bebê, sim! Bebê, tem? Bebê, tem? Canção do Dodói Ai, ai, ou, ou, pode me ajudar? Sim, sim, sim! Ai, ai, ou, ou, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim! O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigado, mamãe! Ai, ai, ou, ou, pode me ajudar? Sim, sim, sim! Ai, ai, ou, ou, pode cuidar do meu Dodói? Sim, sim, sim! Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros, tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigado, papai! Ai, ai, ou, ou, pode me ajudar? Sim, sim, sim! Ai, ai, ou, ou, pode cuidar do meu Dodói? Sim, sim, sim! O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos e eu caí Fez um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigada, mamãe! Ai, ai, ou, ou, podem me ajudar? Sim, sim, sim! Ai, ai, ou, ou, podem cuidar do meu Dodói? Sim, sim, sim! O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho, você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças! Canção do T-Rex T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos taçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Vejo meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim Tê de truco leitos dentes T-Rex Tê de tamanho imenso T-Rex Tê de terrível dinossauro T-Rex T-Rex O melhor dos caçadores T-Rex T-Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Vejo meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores T-Rex 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 Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada jamais fugirá de mim T-Rex 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 De mim! Roar! Bom dia! Acordem! Acordem! Mãe e Pai! Bom! 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 Bom dia! É um belo dia! Acorda, Pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, Mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom! 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 Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Digo lá para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Bebê, 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 bebê Uh, tá, 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 tá Bebê, 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 bebê Sim, bebê, 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 bebê Pode me chamar, bebê Vamos tomar chá, bebê Talvez um leite em pó, bebê Pera, vou trocar a fralda Bebê, sim Venham e cantem com o bebê Todo dia, toda noite Bem-vindos ao meu mundo Pessoal, venham aqui Bebê Fim Bebê, 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 bebê bebê Bebê, 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 bebê bebê Ta-ta-ta-ta-ta Bebê, 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 bebê Bebê, 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 bebê sim As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade A buzina do ônibus faz Ri, 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 ri Ri, 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 ri A buzina do ônibus faz Ri, ri Pela cidade As rodas do ônibus Giram e giram, giram e giram Giram e giram as rodas do ônibus Giram e giram pela cidade Os faróis do ônibus piscam, 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 piscam Os faróis do ônibus piscam, 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 pela cidade Os faróis do ônibus piscam, 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 p Já vamos dar! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade O motor do ônibus faz vrão, vrão Vrão, vrão, vrão Vrão, vrão, vrão O motor do ônibus faz vrão, vrão Pela cidade Os freios do ônibus fazem squik, squik, squik Squik, squik, squik Squik, squik, squik Os freios do ônibus fazem squik, squik, squik Pela cidade Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Durudududu Foge, foge Durududu Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Durududu Foge, foge Durududu Foge, foge É Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Do-du-du-du-du-du-du-du-du Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar É É Sons e salvos É o Fim A Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, é! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, é! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, é! Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, é! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, é! A canção do gato Sou um gato laranja, gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Que tal me fazer um carinho? Prazer em te conhecer gatinho Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Onde está sua família? São gato laranja, gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Que tal me fazer um carinho? Vamos ser amigos! Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Oh não, gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Oh não, gato laranja Gato laranja Vamos cuidar de você Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho? Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Bem-vindo à família! Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Canção dos números Vamos brincar com os números! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Números, números, lá, 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 lá! Contar é divertido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Números, números, lá, 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 lá! Contar é divertido! Um, dois, três, lá, 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 quatro, cinco, seis, lá, 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 sete, oito, nove, e dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Números, números, lá, 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 lá! Contar é divertido! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, lá, 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 lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Números, números, lá, 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 lá Contar é divertido Um, dois, três, lá, 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 quatro, cinco, seis, lá, 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 sete, oito, nove, lá, 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 e dez Minha barriga dói Minha barriga dói Minha barriga dói Só um pouquinho, só um pouquinho Eu quero brincar Ai, minha barriga dói Espare por mim, bebê Finn Sem problema! Espere por mim, carrinho! Vrum, vrum, é claro! Quando precisa fazer cocô-cô! Cocô! Não segure, vai fazer cocô-cô! Cocô! Seus amigos bem quietos vão te esperar! Cocô-cô! Não segure, vai fazer cocô-cô! Cocô! Muito bem! Preciso ir, não dá pra segurar! Preciso ir, não dá pra segurar! Mais um pouquinho, só um pouquinho! Eu quero ver o livro! Preciso ir, não dá pra segurar! Espere por mim, irmã! Não se preocupe! Você vai me esperar, bebê Fim? Sim, sim, é claro! Quando precisa fazer xixi-xixi! Não segure, vai fazer xixi-xixi! Xixi-xixi! Os seus livros vão te esperar! Xixi-xixi! Não segure, vai fazer xixi-xixi! Ufa! Bem melhor! Preciso ir, não dá pra segurar! Xixi-xixi! Preciso ir, não dá pra segurar! Mais um pouquinho, só um pouquinho! Tenho medo do escuro! Preciso ir, não dá pra segurar! Eu preciso fazer xixi! Vamos ao banheiro! Você vai comigo, papai? Sim, sim, é claro! Quando precisar fazer xixi-xixi! Xixi-xixi! Não segure, vai fazer xixi-xixi! Xixi-xixi! Sempre vamos te esperar, se você estiver com medo! Xixi-xixi! Não segure, vai fazer xixi-xixi! Ufa! Bem melhor! Você foi muito bem! Opa! Não segura, papai! Vai fazer cocô! Alguém viu o rabinho? Alguém viu o rabinho do porquinho? Alguém viu o rabinho? Rabinho de porquinho? Alguém viu o rabinho? Que é todo enroladinho? É esse o rabinho? Não! Esse é o rabinho da zebra! É esse o rabinho? Não! Esse é o rabinho do canguru! É esse o rabinho? Não! Esse é o rabinho do bovão! Oh não, 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 não! Só o do porquinho! Um rabinho enroladinho! Sim! Esse é o rabinho do porquinho! Oh sim, 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 sim! É o rabinho do porquinho! Alguém viu o rabinho, rabinho de tubarão Alguém viu o rabinho, que é curvo e amarelinho É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho da raia É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho da tartaruga É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho da lagosta Oh não, 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 não São o do tubarão Curvo e amarelinho Sim, esse é o rabinho do tubarão Oh sim, 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 sim É o rabinho do tubarão Bebé tubarão Tu-tu-ru-du-tu-ru Tubarão Tu-tu-ru-du-tu-ru Tubarão Tu-tu-ru-du-tu-ru Tubarão Alguém viu o rabinho Rabinho do T-Rex Alguém viu o rabinho Que é grande e vermelhinho É esse o rabinho Não, esse é o rabinho do anquilossauro É esse o rabinho Não, esse é o rabinho do estegossauro É esse o rabinho Não, esse é o rabinho do elasmossauro Oh não, 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 não Só o do T-Rex Grande e vermelhinho Sim, esse é o rabinho do T-Rex Oh sim, 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 sim É o rabinho do T-Rex Oh sim, 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 sim Nós chamamos os rabinhos Bebê carro Bebê carro Mamãe carro Papai carro Bum 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 B Foge foge bum 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 Foge foge Continue fugindo! Foge foge bum bum Foge foge bum bum Foge foge bum bum Foge foge Bebe, carro bum Brum 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 Br Vovó carro Vovó carro Dirigi bum bum Dirigi Foja foja bum frum rum Foja 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 São de salvos Bum, brum, brum, sons e salvos Bum, brum, brum, sons e salvos Bum, brum, brum, sons e salvos É o fim, bum, bum, brum, brum É o fim, bum, bum, brum, brum É o fim, bum, bum, brum, brum É o fim, brum! Canção da Família Mamãe! Mamãe! Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmã! Irmã! Onde está? Irmã! Irmã! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmão! Irmão! Onde está? Irmão! Irmão! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo! Mas... Bebê! Onde está? Bebê! Bebê! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vocês estão? Papai! Mamãe! Irmão! Irmão! E eu? Somos uma família! Lá, 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 lá. Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha um porco Era oink oink aqui Era oink oink ali Oink aqui oink ali Todo lado oink oink Seu McDonald tinha uma fazenda Ia ia o Mé, mé aqui Mé, mé ali Mú, mú aqui Mú, mú ali Aqui e ali Aqui e ali Ia, ia, ô Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha uma ovelha Ia, ia, ô Era quaco aqui, era quaco ali Era oink, oink aqui, era oink, oink ali Era mê, mé aqui Era mê, mé ali Mé aqui, mé ali Todo lado mê, mé Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha uma vaca Ia, ia, ô Era quaco aqui, era quaco ali Era oink, oink aqui, era oink, oink ali Era mê, mé aqui Era mê, mé ali Era mú, mú aqui, era mú, mú ali Mú aqui, mú ali Todo lado mú, mú Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Mais uma vez! Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha uma vaca E na fazenda tinha uma vaca Ia, ia, ô Era quaco aqui, era quaco ali Era oink, oink aqui, era oink, oink ali Era mê, mé aqui, era mê, mé ali Era mú, mú aqui, era mú, mú ali E... Era duro du aqui, era duro du ali Du aqui, du ali Todo lado duro du Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Aperte o botão e inscreva-se